Saravá Pai Oxalá, Oxalá meu Pai Se acaso lhe faltar a fé, entriste estiver, corra até seu folgar Faça uma oração, irmão, e peça proteção a Pai Oxalá Ele é o Rei dos Orixás, ele é capaz de reacender A chama no seu coração, retira a aflição que te faz sofrer Se acaso lhe faltar a fé, entriste estiver, corra até seu folgar Faça uma oração, irmão, e peça proteção a Pai Oxalá Ele é o Rei dos Orixás, ele é capaz de reacender A chama no seu coração, retira a aflição que te faz sofrer Na luta contra o mal, ele te faz vencer Basta acreditar, basta você querer Resgate a sua fé, para não padecer Não vai te abandonar Não vai te abandonar, porque ele ama você Na luta contra o mal, ele te faz vencer Na luta contra o mal, ele te faz vencer Saravá Pai Oxalá, salve suas forças Tem a sua fé, para não padecer Não vai te abandonar, não vai te abandonar Paraná, salve suas profetas Obrigado.